Os dinossauros foram extintos? Vocês já ouviram falar que as aves têm um parentesco com os dinossauros? Nesse vídeo vocês vão descobrir a história que conecta as aves aos dinossauros e eu já vou logo avisando que é uma história incrível! Tá preparado pra fazer essa viagem no tempo comigo? Então, segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi gente, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal! Gente, esse é um tema muito interessante, mas que pode gerar dúvidas ainda pra algumas pessoas, porque às vezes até as pessoas podem ouvir falar mas às vezes as pessoas não sabem a história que tá por trás dessa informação. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo com essas informações para vocês entenderem a relação entre aves e dinossauros. Por muitos anos os cientistas tentaram e ainda tentam descobrir as características evolutivas de cada grupo de animal, as características que foram surgindo ao longo do tempo e as características que foram sendo perdidas ao longo do tempo, o passado desses grupos, a história desses grupos. E uma das maiores descobertas que eles fizeram foi a das aves. Existem mais de 10.400 espécies de aves distribuídas por toda a Terra. As aves superam em número qualquer outro grupo de vertebrados, exceto os peixes. A gente pode encontrar aves em florestas, desertos, montanhas, inclusive voando sobre o extenso oceano. Olha pela janela da sua casa, você vai ver uma ave passando a qualquer momento. Então muitos questionamentos surgiram sobre as aves. Qual seria a história evolutiva desse grande grupo diverso das aves? Qual seria o passado delas? Como as asas das aves surgiram? Como as penas surgiram? Então para conseguirem essas respostas sobre a história das aves, sobre o passado das aves, onde os cientistas tinham que buscar as pistas? Em registros fósseis. O que ninguém imaginava é que essas respostas estariam há milhões de anos atrás, mais especificamente na era mesozoica, na era dos dinossauros. Em 1861, o animal foi escavado de uma pedreira de calcário na Alemanha, o chamado Archaeopteryx. A descoberta desse fóssil de 150 milhões de anos fez uma reviravolta e tanto, principalmente porque o registro fóssil de aves era muito escasso. Esse fóssil tinha aproximadamente o tamanho de uma gralha e preservava muitos detalhes, inclusive detalhes das penas nas asas e penas na cauda. O formato do crânio não era diferente aos das aves que vemos hoje, só que ele tinha dentes na mandíbula, garra nas asas e uma longa cauda óssea. O esqueleto era decididamente reptiliano, ele até poderia ser considerado um típico dinossauro bípede, exceto pelo fato de possuir a marca inconfundível de penas, característica essa que só vemos em aves. A descoberta do Archaeopteryx animou muitos cientistas e deu um norte para ele sobre a origem das aves. O Archaeopteryx revelou uma ligação muito forte entre as aves e os dinossauros. Os dinossauros tinham várias formas e tamanhos, desde bípedes do tamanho de uma pomba, bípedes de 5 metros de altura, até quadrúpedes de 45 metros de comprimento. Ou seja, existiam muitas variações, muitos grupos. A questão agora era descobrir de qual desses grupos de dinossauros as aves apresentavam alguma ligação. Por que anteriormente era difícil de acreditar em um parentesco entre aves e dinossauros? E até hoje algumas pessoas se questionam sobre isso. Mas depois que você ver esse vídeo até o final, você vai entender. Então se você já está gostando do vídeo, já deixa um like aqui para eu saber e aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Então, por que era difícil de acreditar nisso? Porque antes os dinossauros eram considerados criaturas lentas e vagarosas. Como um ser com essas características poderia ter alguma conexão com as aves. Mas desde o início de 1970, as descobertas fósseis e pesquisas levaram a outra conclusão, de que muitos dinossauros eram ágeis. Muitos dinossauros tinham uma estrutura que permitia que eles caminhassem e corressem de forma mais eficiente do que outros. E a busca continuou. Quando os cientistas analisaram fósseis de dinossauros bípedes, que caminhavam sobre duas pernas, como por exemplo o Deinônicos, viram que ele tinha características em comum com o Arqueopterix. Pernas longas, estrutura óssea leve, inclusive ossos semelhantes no quadril e no ombro. Foi então que viram que as aves não descendiam da linhagem dos dinossauros saurópodes, que eram dinossauros lentos e pesados, mas sim da linhagem dos dinossauros terópodes, que andavam sobre duas pernas. E alguns desses representantes é o próprio Deinônicos, o Tiranossauro Rex, o Velocirápido, o Espinossauro, e até mesmo o Giganotossauro. Os dinossauros terópodes compartilham muitas características com as aves, incluindo a fúrcula, que é a clavícula fusionada, e os ossos lunares do punho, que permitem movimentos giratórios, que nas aves auxilia no voo. Outros fósseis encontrados na Argentina e Espanha mostraram o desenvolvimento da quilha no externo. Essa quilha é como se fosse um prolongamento do externo. Essa estrutura é uma adaptação das aves para os músculos do voo. Mostraram também a álula, que é um conjunto de penas bem curtinhas nas asas, que as aves têm, e alguns dinossauros não-aviários também têm. E é claro, a perda dos dentes. Então, todas essas características, a fúrcula, ossos lunares no punho, quilha no externo, álula e mandíbula sem dentes, que são características das aves, foram encontradas em alguns fósseis de dinossauros terópodes. Em meados de 1990, mais fósseis foram escavados na China. Fósseis de 120 milhões de anos, com mais evidências que reforçavam ainda mais a linhagem das aves. Esse é um fóssil de sinossauroptérix, que tinha mais ou menos o tamanho de uma galinha. É um terópode, que tinha o corpo todo recoberto por penas primitivas. Vários outros dinossauros emplumados foram encontrados, como por exemplo, o caudipitérix, que tinha penas na cauda e nas mãos, mas não tinha asas. Os membros anteriores eram bem curtinhos. E no ano 2000, o fóssil micro-raptor foi escavado também na China. Ele tinha penas ao longo do corpo, asas nos membros anteriores e posteriores, e penas na cauda. Os cientistas viram então que as penas surgiram anteriormente nesses animais para o isolamento térmico, ou seja, para mantê-los aquecidos. Também servia para camuflagem e para cortejo de parceiros. Depois, com o tempo, essas penas foram sofrendo modificações e passaram a ter mais uma finalidade, o voo. As informações que cada fóssil continha foram sendo estudadas e comparadas, para que então os cientistas entendessem melhor a relação entre aves e dinossauros. É sabido que no período em que os dinossauros habitaram a Terra, um pouco antes da chegada do asteroide, já existiam espécies de animais aviários com penas, sem dentes, e que praticavam voo. Porém, há 66 milhões de anos atrás, um asteroide de 14 quilômetros de largura colidiu com a Terra, e isso desencadeou uma série de acontecimentos que provocou a morte de muitos deles. Mas pequenos animais aviários sobreviveram a esse acontecimento. Os cientistas acreditam que eles sobreviveram por conta do seu tamanho, e por isso consumiam pouca quantidade de alimento, mas consumiam uma grande variedade de alimentos. Isso fez com que eles conseguissem se adaptar ao ambiente pós-impacto e conseguissem se reproduzir. Com o passar dos anos, esses animais foram se modificando e passaram a apresentar novas características que vemos nas aves atualmente. Hoje em dia, podemos ver várias espécies de aves ao redor do planeta. Essa história evolutiva agrupa as aves com os dinossauros terópodes, onde estão os dinossauros não-aviários e os dinossauros emplumados. Diante de toda essa série de acontecimentos e descobertas, ao invés de dizermos que os dinossauros foram completamente extintos, podemos dizer que alguns dinossauros estão entre nós. A gente só chama eles de aves. Gente, esse foi o vídeo de hoje. eu contei praticamente uma história aqui, né? Viram que incrível? Viram que os cientistas foram juntando cada pecinha até chegarem nessa descoberta? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like aqui pra mim pra eu saber que vocês gostaram. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Olha o jeito que fica. É, rapaz. Boa noite, né? Boa noite! 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 Obrigado.